Olá, pensadores. E aí, vamos refletir um pouco sobre tecnologia e indivíduo? Afinal, quem manda em quem? Se o mundo é assim tão high-tech, sejamos usuários ou sejamos aquele que realmente inova? Ou talvez seríamos nós os escravos da tecnologia? Boa implicação, não é mesmo? Gente, a capa da VOCSA de julho fala o seguinte. Se todo mundo achava que o mundo ficaria mais humano, o mundo todo realmente está correto. Cada vez nós estaremos, o mundo e as organizações, obviamente, estarão mais humanas. E o mais importante, vamos parar de um pouco de controle, vamos diminuir um pouco de comando e vamos abraçar a sensibilidade. Isso é o que fala. Pois bem, meu nome é Silvana Careta, eu sou, e a partir de agora vocês vão ficar um tempo comigo, ok? Sejam bem-vindos à Universidade FUMEC. Humanos, competências, soft skills, liderança, equipe, inovação, revolução 4.0. Pois bem, gente, como será o trabalho depois do coronavírus? Essa é a primeira pergunta que eu quero, eu gostaria que esse bate-papo, essa nossa aula, fosse toda em cima de reflexões. Por quê? Porque se vocês estivessem em uma sala de aula com a professora Silvana, nós teríamos todo momento, nós teríamos o momento do pensar pode. É o momento que eu faço uma roda viva, uma discussão, um debate, para quê? Para que a gente possa conectar, para que a gente possa pensar juntos, para que a gente possa refletir. Primeira reflexão, como será o trabalho depois do coronavírus? Esses novos formatos, será que eles já não estavam sendo pensados? Home office, co-working, equipes remotas, teletrabalho, isso tudo já estava sendo pensado. Mas, logicamente, o que a pandemia fez? Ela adiantou todo esse processo. Nós pensávamos, obviamente, todos nós, professores universitários, somos pesquisadores, pelas pesquisas, nós sabíamos que em 2022 nós teríamos um pico de novos formatos de trabalho, e que em 2025 o mercado estaria bem diferente, bem modificado, bem transformado. Ok? Pois bem, como será o profissional depois do coronavírus? Será que esse profissional vai ser mais técnico? Será que esse profissional vai ser mais humano? Afinal, o que precisamos? O que as organizações aguardam? O que o mundo aguarda? Como será, talvez essa seja a pergunta, o questionamento mais instigante, como será o indivíduo depois do coronavírus? Consumista? Individualista? Generoso? Gente, a pandemia pode ter o seu lado perverso, mas ela é um grande aprendizado. Primeiramente, não vamos esperar o mundo de anjos. Nós sabemos, a história se repete. das grandes atrocidades mundiais, como as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda guerras, o que nós vimos a partir do momento? No final dessas duas grandes guerras, nós tivemos uma explosão de consumo, uma explosão de querer viver o momento. Nós tínhamos os anos 20 de Paris, eu quero viver o mundo todo neste momento agora, porque estamos cansados de guerra e tudo mais. Quando, no término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós entramos com um consumo que já é que exarcebado, veio o quê? A televisão, e logicamente foram os anos dourados. Muito consumo, muita alegria de viver aquele momento, aqui e agora. Tipo, passamos tudo o que era ruim, o que queremos agora? Queremos viver, viver o máximo que a gente pode. Nós passamos, talvez, não tão veemente, isso após a grande... Eu não digo que a AIDS foi uma pandemia, a epidemia, nós vivemos isso depois da AIDS, só que num menor grau. Mas no caso de uma pandemia, como é essa do coronavírus, eu creio que, pelo que a gente conhece, logicamente, por pesquisas, entendendo, tendo a concepção histórica e filosófica, comportamental, a gente vai ter um indivíduo muito consumista. E talvez não tão individualista. E o que vai nos salvar? As organizações em um novo formato que nós vamos falar durante essa aula. Mas, professora, afinal, vamos entender a Revolução 4.0. Ela está acontecendo no meio dessa pandemia, ela não pode parar, né? Vocês concordam? Pois bem, a pandemia, ela está aí. Ou com pandemia ou sem pandemia, essa Revolução 4.0, ela está caminhando. E é sobre isso que a gente precisa falar. Para que a gente possa reorganizar nossos pensamentos, nós temos que pensar sobre o que quer dizer uma Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, ela acontece o quê? No século XVIII, a Inglaterra explode em termos de Revolução Industrial. Quando ela se vê sozinha, ela fala, meu Deus, eu não posso ficar sozinha. Ela não é boazinha nem nada. Muito inteligente. O que é que ela faz? Eu vou ajudar o maior número de continentes a entrar na Revolução Industrial porque eu preciso de quê? De parceiros comerciais. Então, isso acontece no século XIX. No século XX, nós temos, quando vem a produção automatizada, quando vem os computadores, não é mesmo? e a tecnologia de formação. Essa terceira revolução, nós chamamos a Revolução do século XX. Na quarta Revolução Industrial, que nós chamamos hoje, tem o quê? Primeiramente, robótica, produção inteligente, logística inteligente, big data, computação nas nuvens, internet das coisas, e tudo mais. este mundo high-tech. Afinal, quem vai mandar? Nós, humanos, ou a tecnologia? É isso que a gente precisa refletir. Porque se a gente conseguir chegar no ponto que eu quero, a gente vai descobrir o tão humano que o mundo deverá ser daqui para frente. Mas como eu posso entender isso em números, professora Silvana? Até 2022, isso é pesquisa, logicamente, nós acreditamos que a gente vai ter o quê? Uns dois anos para frente, isso deve acontecer a partir de 2021. O que nos apresenta em termos de dados e de informações? 23% dos robôs humanoides estarão presentes nos serviços financeiros, bancos e organizações de investimentos. 37% dos robôs estacionários estarão presentes em 53% dos setores automotivo, aeroespacial, cadeia de suprimentos. 19% dos robôs aéreos e submersos estarão presentes em 52% das empresas de óleo e gás. E 33% de robôs aéreos não-manoides estarão presentes em 42% dos setores, automotivo, aeroespacial, cadeia de suprimento. Por favor, prof, simplifica isso para a gente. A divisão do trabalho entre humanos, máquinas e algoritmos está mudando rapidamente. No ano de 2018, 71% do trabalho era feito pelo humano, 29% por máquinas e algoritmos. 2022, que subentende-se que pode virar 2021, nós teremos 58% do trabalho feito por humanos e 42% por máquinas e algoritmos. Em 2025, subentende-se aí, 2023, uau, nós chegaríamos a 48% do trabalho feito pelos humanos e 52% do trabalho feito por máquinas e algoritmos. Calma! Sempre que um lado perde, o outro ganha. Lembrando o quê? Vamos refletir. Um trabalho humano que pode ser feito por máquinas e algoritmos não é tão humano assim, não é mesmo? Se você pensar onde que a nossa força enquanto humanos, ela deverá... para onde que a gente deve direcionar? Para a inovação. Quando você pensa numa linha de montagem, quando você pensa num chão de fábrica, você vê que todo aquele trabalho que hoje pode ser feito por máquinas, pode ser feito também por algoritmos, ele, na verdade, é um trabalho desumano. E outra coisa, gente, por isso que eu falo sempre para os meus alunos, tenho sempre uma visão futurista. Quando nós temos a sonda do futuro, ou seja, fazendo reflexões, como é que vai ser essa mudança do mundo? Quando ela chega, o impacto não é tão grande. Por quê? Porque você já estava esperando. Agora, o qual, o que que, qual que é o pensamento mais importante disso tudo aqui? se nós temos isso aqui, né, enquanto sondas do futuro, isso vai ocorrer de uma forma ou de outra, com pandemia ou não, em que lado eu estarei? Entenderam? É onde eu vou estar naquele momento. Pois bem, gente, eu faço, eu faço um parêle aqui para vocês. até 2022, que a gente acredita em 2021, nós temos um saldo positivo de 58 milhões de empregos. Ué, professora, mas espera aí, e a pandemia? Tem certos setores que, mesmo no meio da pandemia, eles tiveram o quê? Eles caíram um pouquinho, já começaram a subir definitivamente. É isso que a gente precisa repensar. Pois bem, gente, as ocupações emergentes, elas vão gerar aproximadamente, que a gente acreditava até 2022, tomara que seja até 2021, 133 milhões de empregos. Quais são essas ocupações? Eu quero que você faça uma linha de pensamento entre todas as dez top que eu coloquei na tela. Primeiramente, nós vamos precisar de líderes de desenvolvimento organizacional, pois as empresas vão se transformar, já estão se transformando, né? Olha os novos formatos de trabalho. Profissionais de inovação, nós vamos precisar de solucionadores de problemas. Eu não preciso de um colaborador que me mostre um problema dentro de uma organização, eu preciso de um, a competência é o meu, é o meu integrante, é um líder, um integrante de equipe que me mostra uma solução. Nós vamos precisar de análise de dados, nós vamos precisar de cientistas, né? Se tem uma coisa boa durante essa pandemia é o que? A valorização da ciência, não só da ciência, a valorização da liberdade de expressão, a valorização da inovação, a percepção de quanto é perverso uma fake news, a valorização das empresas orgânicas, co-participativas, colaborativas e humanas, né? Especialistas em inteligência artificial. Nós vamos precisar de desenvolvedores e analistas de softwares e aplicativos. O mundo é digital e quem parar e achar que não vai ser, ele vai parar no meio do caminho. Dentro da transformação digital, a gente sabe disso. As empresas, elas são orgânicas, uma puxa a outra, se uma fica lá, ela é como se fosse uma parasita. O próprio mercado, ele se reorganiza, porque ele é orgânico, e coloca essa empresa para esse canteio. Ela pode talvez não determinar, mas ela não cresce. Ela é uma empresa sem expressão dentro de um mercado. Pois bem, nós vamos precisar de profissionais de vendas de produtos inovadores, nós vamos precisar de profissionais de marketing, para quê? Para criar esse produto, para falar que ele existe, para precificar esse produto e para colocar ele próximo de um consumidor que pode estar em tempo real lá na China. nós vamos precisar de especialistas de Big Data, para saber o quê? Quais informações dessas milhões de informações são realmente importantes? Vamos precisar de especialistas em transformação digital? Vamos precisar de especialistas em novas tecnologias, modas, novos modos de fazer, não é? setores de tecnologia de informação. Pois bem, para que você pense o que todas essas 10, que a top 10 tem em comum, eu quero que você pense, faça uma reflexão sobre isso, tudo aqui. Já as ocupações em declínio vão reduzir 75 milhões de empregos, então você tem uma balança favorável. quais são as ocupações em baixa? São todas as ocupações que podem ser feitas por máquinas e algoritmos. Auxiliar de entrada de dados, contabilidade, escrituração, contábil, folha de pagamento, secretárias, administrativas e executivas, modificadores e operários operacionais, graças a isso, né? Nós precisamos colocar na cabeça desse colaborador já há algum tempo e suas empresas já deveriam estar fazendo o papel da universidade, que ele precisa crescer em outra área, porque a área dele vai ser dominada pelas máquinas, né? Funcionários de informações e serviços ao cliente, gerentes administrativos e de serviços, contadores e auditores, de materiais e de estoque, gerentes gerais e de operações, auxiliar de serviços postais. Se você pensar, eu pedi, por favor, pense na top 10 ocupações emergentes e pense na top 10 ocupações em baixa. Todas as ocupações emergentes precisam de competências da emocionalidade, subjetivas. Todas as top 10 de ocupações em baixa necessitam de competências técnicas. Na hora que você percebe o que está subindo, a parte humana, e o que está embaixo, a parte técnica, aí você começa a pensar de uma forma diferente. Pensar pode. Se até 2025, que hoje subentende, até 2023, 2021, 2022, 52% dos trabalhos serão feitos por máquinas e algoritmos, o que será de nós, os humanos? Mesmo que a professora Silvana coloque tudo nas telas, puxa vida, quais competências desenvolver? Por que eu tenho que estar dentro de uma universidade que, no caso, também é uma escola de negócio, se você pegar pelas ciências gerenciais? Se você pensar pela parte de comportamento, onde está a escola, a faculdade de ciências humanas, e se você pensar pelo crescimento em termos de estrutura de um país, você tem que pensar na parte de quê? Na fé, que é engenharia e arquitetura, porque tudo, gente, está conectado, a mudança é geral, entendeu? Toda essa mudança laboral em termos de transformação de modos de trabalho tem a ver muito com arquitetura, com urbanismo, com mobilidade urbana, que vai lá na FCH e trabalha muito com o quê? Com a questão da própria psicologia, que vai, que está encostada na face para falar a respeito de qualidade de vida no trabalho. Eu quero falar o seguinte, o que é a universidade? É tudo conectado. Uma coisa não existe sem a outra. Pois bem, gente, novas tarefas estão impulsionando a demanda por habilidades. Uhul! Isso é maravilhoso! Isso é uma transformação. Isso também é libertador. É onde a gente pode crescer. O profissional, isso é uma estratégia para todo aluno meu. se você entrar numa organização, não vai fazer aqui, não vai tentar melhorar aquele local, aquele processo onde todos estão direcionados para lá, não. Pensa, repensa a estrutura da organização. Veja um lugar que ela tem um gap, um vazio, ali é que você vai crescer. Nós temos que ter pensamentos estratégicos competitivos e competitivos. Pois bem, gente, nós temos dez competências em crescimento. Criatividade, originalidade, iniciativa. Pensamento analítico e inovador, e de inovação. Aprendizagem ativa, estratégias de aprendizagem. Design, programação de tecnologia. senso crítico e análise. Solução de problemas. Liderança e influência social, que a gente chama de inteligência relacional. Inteligência emocional, para mim, em primeiro lugar. Raciocínio, solução de problemas, ideia e ação. Uma ideia no papel, como chama? Espumas ao vento. Uma ideia que não dá resultado é uma invenção. Espumas ao vento, da mesma forma. Análise e avaliação de sistemas. Tudo isso aqui está ligado novamente ao quê? A nossa competência humana. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos alinhar com o que a gente, na tela que a gente viu anteriormente. E, querendo ou não, as top dez skills em declínio, são competências em declínio, são todas ligadas à parte o quê? técnicas, são todas ligadas à parte de habilidade técnica. Destreza manual, resistência e precisão, memória e habilidades verbais, auditivas e espaciais, gestão de recursos financeiros e materiais, instalação e manutenção de tecnologia, leitura e escrita, matemática e escutativa, EH e departamento pessoal, que hoje são o quê? Desenvolvedores de pessoas, né? Controle de qualidade, conscientização de segurança, coordenação e gerenciamento do tempo, habilidades visuais, auditivas e fala, uso, monitoramento, controle de tecnologia. O que você pode pensar? Todas essas aqui, eu preciso construir dentro de uma universidade. Você não constrói isso aqui fora de uma universidade. é muito difícil. Você pode até tentar construir uma separada da outra, mas a conexão que é o que é realmente o mais poderoso, que potencializa, né, a nossa capacidade em termos laborais, em termos de resultados, em termos de organização, é tudo isso junto e misturado, é você saber fazer essas conexões. E todas essas top skills em declínio são ligadas ao quê? a tudo aquilo que a máquina ou o algoritmo podem fazer. Pois bem, por que as competências soft skills são tão importantes, professora Silvana? O que é mais fácil nas organizações? Aprender a lidar com o robô humanoide, né, ou desenvolver o senso ético? O que é mais fácil? Aprender a lidar com o drone ou desenvolver a criatividade? Aprender a lidar somos contratados e demitidos pelas competências técnicas ou pelas competências socioemocionais? Gente, isso pra mim é muito humano. Na Revolução 4.0, nas empresas no mundo atual, 85% do sucesso da sua carreira depende das suas habilidades pessoais, das suas competências habilidades emocionais, socioemocionais, que nós chamamos de soft skills. Quando você está numa entrevista de emprego, de recolocação, de um novo cargo, de uma nova oportunidade, o que menos um desenvolvedor de pessoas quer saber é se você sabe montar uma planilha, se você sabe falar uma segunda língua, se você sabe trabalhar com drone, isso pouco importa. o mais importante, 85% das vezes, é, ele quer saber se você tem foco no cliente, se você desenvolveu uma inteligência emocional, se você tem inteligência relacional, se você tem otimismo e positividade, se você é um indivíduo de direção, se você tem atitude, se você tem comprometimento, tem propósito, principalmente, se você tem inteligência emocional. É, isso é o grande barato, é quando a gente passa a ver o mundo, apesar de todos os problemas, você fala, puxa vida, eu, é tudo o que eu queria, um mundo, uma organização, logicamente, né, as empresas, o mercado humano, lembrando o que? Humano, humano também tem o bem e o mal, humano, o que é humano é feito de vícios e virtudes, né? Pois bem, eu deixo uma frase, tem essa frase, tem essa referência que eu acho muito importante, o papel de um líder, 4.0, não é todas, não é ter todas as grandes ideias, mas criar um ambiente propício para as grandes, para que as grandes ideias possam surgir. É esse líder, multiplicador de líderes que as empresas querem. Nós não queremos uma pessoa que sabe, sabe tudo, né? O mercado não quer isso, as organizações não querem essa pessoa, mas ele quer uma pessoa que faça com o quê? Que tire o melhor dos seus liderados. Por isso que a liderança, ela é tão importante, e ela é o quê? Sem soft skills? O que é uma liderança? Não é nada. Afinal de contas, professora Silvana, o que são as competências soft skills? São as habilidades subjetivas de um profissional. Está ligado a assertividade, espírito de equipe, autoconfiança, comunicação, criatividade, curiosidade. A pessoa que pergunta, que indaga, que provoca, confiabilidade, porque a ética, ela vai fazer parte, de uma certa forma, ela faz parte das soft skills por causa da integridade e a empatia. Empatia só não. Vamos pensar em compaixão, e eu vou falar a respeito, eu vou falar a respeito disso logo mais à frente. Pois bem, o que diferencia as competências humanas das competências técnicas, professora Silvana? Para que você entenda exatamente o que é o termo skills, que é traduzido, quer dizer, habilidade, competência, é a aptidão para executar alguma ação que nenhuma máquina ou algoritmo pode fazer. Isso é muito importante. Quem assistiu minha outra aula viu que tem uma hora que eu paro e falo. Tem uma frase que eu não sei de quem é, até hoje eu não sei, eu já procurei isso até na internet, que fala, uma máquina é capaz de substituir cem homens normais, mas jamais vai substituir uma pessoa criativa. é anônima. Eu precisava de saber, mas até hoje não sei, se alguém descobrir, por favor, me envie. E, logicamente, a hard skills, que são, que quer dizer, as habilidades técnicas, o saber fazer. Pois bem, e mais? Segundo Daniel Goleman, que escreveu Inteligência Emocional, Autor também que fala de inteligência relacional, soft skills são traços e comportamentos que caracterizam nossos relacionamentos com os outros e com a gente. Ou seja, não tem nada mais humano, né? É super humano. A gente precisa realmente abraçar a sensibilidade. Pois bem, eu pensando com vocês na aula para me fazer os questionamentos. Afinal, professora Silvana, como surgiram as competências soft skills? Eu ia responder para vocês. Gente, surgiu não, é uma inovação. Porque se você for aluno da Universidade FUMEC e passar pelos nossos cursos, vocês vão descobrir que tudo, que na grande maioria, tudo que foi inventado, criado, foi feito entre 1870 e 1970 e poucos. O restante, o quê? Tudo representa inovação. O que é inovação? Inovação é muito ligada ao marketing. É você atender a necessidade de um consumidor que pode ser um player, mas que no final, que ao final vai chegar num consumidor final da melhor forma possível. Quando a gente fala de inovação atual, você fala de Uber, você fala de Airbnb, isso tudo foi o quê? Já existia. Só o que que eles fizeram? Inovaram. A telefonia celular, já existia o telefone, o que que eles fizeram? Inovaram. Tem esse maior radar do mundo? Ele é o quê? Ele é uma criação? Não, é uma inovação do próprio radar. Outra coisa, tem a ver com a pandemia? Essas soft skills surgiram agora? Pois bem, gente, vamos lá. primeiramente, nada se cria, tudo se copia. Eu já dei um spoiler, né? A soft skills, ela surgiu nos manuais de treinamento das forças armadas dos Estados Unidos nos anos 70. Eles já tinham, a parte técnica do exército americano já era top de linha, mas eles precisavam de melhorar as competências humanas para ter o quê? Um exército forte. Então, eles começaram a criar esses manuais. E esses manuais foram o quê? Foram se adequando aos anos. Logicamente, nos anos da virada do século, nós, pesquisadores, a partir, mais ou menos, no final de 2010, a gente começa a aprofundar e falar novamente das competências soft skills, que antigamente a gente só se falava de competências, né? Então, bem-vindos novamente às soft skills, que é o quê? Se você pensar, a nossa soft skills que nós temos hoje no século XXI, ela nada mais é do que uma inovação das soft skills que surgiu lá nos anos 70. Pois bem, quais são as competências hard skills, ou seja, competências técnicas, quais são elas? Por que eu quero entender tanto sobre as soft skills, eu quero tanto desenvolver essas competências tão humanas, subjetivas, tão importantes para as organizações atuais, mas para que eu possa fazer isso, eu tenho que entender quais são as hard skills. Pois bem, proficiência é uma determinada língua, conhecimento básico de várias línguas, nós temos hoje aplicativos que fazem o quê? tudo isso para a gente. É lógico que quem pode, quem domina uma língua, duas ou três, é maravilhoso, mas não quer dizer que isso seja sine qua non, entendeu? Ela pode ser dispensada a partir do momento que você tenha tanta criatividade, que na hora de escolher um integrante da equipe, você entra sabendo falar um pouquinho do espanhol, e talvez quem fale três línguas não tenha essa soft skill tão valiosa que é a criatividade. Conhecimento básico de várias línguas, um diploma, um certificado obtido de cursos técnicos, né? Coisas que você pode aprender a fazer por tutoriais, por uma mentoria, não é mesmo? Habilidade de operar um determinado software, também tutorial, habilidade de operar um determinado maquinário, domínio de Excel avançado, programação, contabilidade, estatística, resolução de problemas lógicos. Essas são as técnicas não subjetivas que qualquer algoritmo ou máquina pode fazer. Afinal, professora Silvana, qual a relação entre revolução 4.0, indústria 4.0, mercado 4.0, negócio 4.0, pessoas, desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas 4.0, gestão da inovação 4.0, e as soft skills. Gente, é um casamento perfeito, né? É a tampa, como chamam? É a tampa e o balaio. Vejam só, liderança, né? A liderança é que inspira. A liderança dentro de organização está ligada a resultados, está ligada a integridade. O que é integridade? É fazer o certo quando ninguém está olhando. né? A liderança está ligada é uma competência primeiramente, ela é tão valiosa, porque através de uma liderança você vai multiplicar, você vai ter uma organização permeada de lideranças. Né? Segundo, espírito de equipe. Quem não sabe entender o outro, aceitar o outro, respeitar o outro, não vou nem falar a palavra tolerar, não serve para viver dentro de uma organização? Se as organizações querem ser humanas, co-participativas, colaborativas e orgânicas, como é que você pode, como é que você não desenvolve uma competência dessa chamada espírito de equipe? Não é? Propósito, gostar do que você faz, gostar de onde você está, valorizar o seu trabalho, valorizar o seu papel enquanto componente daquela equipe, se sentir feliz, né? Ter liberdade, porque você está fazendo aquilo que você gosta, que isso é possível. Na última aula eu falei por respeito disso. Ter criatividade, é uma competência maravilhosa, ser desenvolvida, né? Isso é libertador, eu posso ser criativo, lógico, a atividade de criar, a criatividade tem a ver, muito a ver com repetição. Se eu pedir você para fazer uma pizza e falar que você tem que aprender, aprender todos os dias, qual que é o melhor, qual que é a melhor massa, qual que é o melhor trigo, como é que eu faço isso, qual que é a técnica? Eu te pedi para fazer uma pizza todas as semanas durante um ano, no final do ano eu vou ter o melhor pizzaiolo do mundo, né? Autoconhecimento, completamente ligado à liderança, se eu não me conheço, eu não conheço outro, se eu não conheço outro, como é que eu monto uma equipe? Como é que eu posso estimular a motivação de cada integrante daquela equipe se eu não me conheço? Não é mesmo? Eu preciso conhecer essa pessoa. O que que eu, como eu estimulo? São viagens? Dinheiro? Né? É um bom ambiente de trabalho? É ser uma liderança co-participativa? servidora? Coaching? O autoconhecimento? Ele abraça tudo isso aqui. Senso crítico. O senso crítico, primeiramente, é quando você valoriza, nós sabemos, as empresas, antigamente, era, tudo era, você era proibido, era proibido errar. Hoje, não. se você tem senso crítico e sabe exatamente por que errou e que daquilo pode sair uma coisa bem melhor, a gente precisa desse solucionador. Na Universidade Harvard já tem uma disciplina chamada gestão do erro, né? Antigamente, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos ferramentas para que a gente não errasse dentro das organizações. Os meus alunos de projetos, que eu dou aula da parte de comunicação e pessoas na área de projetos, eles falam, puxa vida, professora Silvana, nós aprendemos o quê? Que é importante errar, porque a pessoa que é criativa, ela cai no buraco e ela volta muito mais poderosa. Isso gera o quê? Informação refinada, experiência para os próximos projetos. Outra, empatia e compaixão. Empatia é se colocar no lugar do outro, é muito bonito, é difícil, uma competência é difícil de se desenvolver. E compaixão, que era o quê? A empatia é você se colocar no lugar do outro. A compaixão é você se colocar no lugar do outro e ajudá-lo. Isso tudo aqui, gente, junto, é como se fosse o combustível da Revolução 4.0. As competências soft skills. E as organizações, professora? Pois bem, o que as organizações querem? Com pesquisa, nós já sabemos o que é a revolução, o que é a indústria 4.0, Revolução 4.0, Negócio 4.0, demandam. E as organizações, o que elas querem? Será que elas já atinaram todas enquanto mercado? Pois bem, se uma, com certeza, nós temos aquelas, que nós chamamos, são as primeiras, as que saem na frente, são líderes competitivas, e nós temos as outras, que o que? Tem uma líder competitiva ali? Lógico que eu vou correr, né? Eu quero alcançá-la. E tem aquelas que realmente espumam a um vento, vão ficar pelo caminho. Nós já sabemos disso. O que as organizações querem? No meio de pesquisa, isso tudo vem dos artigos produzidos pelos nossos alunos, o que as organizações querem? Essa organização, que está, de uma certa forma, descortinando, no meio de uma pandemia, no meio de uma coisa tão perversa, a gente tem uma coisa muito boa acontecendo. Essa organização humana, que exige o quê? Líderes, gestores, tomadores de decisão, foco total no cliente, gente, sem cliente o que somos? Sem cliente não existe nenhuma organização. Na hora que a gente nasce, até na hora que a gente mata, nós superpassamos por alguma organização, né? Do cemitério ao crematório, à universidade, ao salão da esquina, ao boteco, tudo quer dizer organização. Colaboração, trabalho de equipe, ninguém é bom em tudo ao mesmo tempo, agora não. o que a gente precisa? Segurar na mão do outro para a gente ter projetos realmente vencedores. Paixão por aprender, sair da zona do conforto, construir novos conhecimentos. Talvez uma das mais importantes, aprender a aprender, tem muito a ver com a liderança coach, né? Sair do lugar onde você está para o lugar onde você pretende estar. Habilidade organizacional, conhecer o todo, compreender a complexidade organizacional, galera. Porque se uma organização é formada por pessoas, temos um nível de complexidade enorme, é, obviamente, uma organização tem um nível de complexidade, porque são várias e várias e várias pessoas juntas, trabalhando por objetivo único, com propósito, com paixão, é o que queremos, né? Reconhecer potenciais e estimular essa liderança que trabalha junto, que trabalha, né? Que não é só comando, é coparticipação, é isso que as empresas, que as organizações querem e precisam, né? Gestores com autoconhecimento para montar equipes maravilhosas, mais na frente, talvez, né? Equipes de alta performance, que não é uma coisa de um dia para o outro, a gente passa, né? Aqui a equipe começa e matura, vai criando maturidade, até chegar na equipe autogerida, eu não preciso nem de líder, por quê? Cada um sabe o que tem que fazer, tudo como se fosse uma engrenagem, tudo bem orquestrado. Colaboradores com criatividade, né? Não é invenção, não, é aquele colaborador que cria e tira o projeto do papel e que aquele projeto dê frutos, que aquele projeto dê resultados, que logicamente vão impactar no quê? Na organização como tudo. Pessoas que valorizam a integridade, né? Você fazer uma coisa, o publicamente correto, ó, ninguém quer saber disso, não. Aquele que faz o que é certo, para quê? Para virar mídia, para virar like. Nós não podemos, a nossa métrica não é essa, humana de outra forma, entender de fazer aquilo, como já falei antes, fazer o correto, quando ninguém está olhando. Eu falo, quando eu abro hoje, falando sobre as competências soft skills, não sei se vocês perceberam, eu falei sobre confiabilidade, uma competência de uma importância maravilhosa para a organização. Uma equipe de inovação, uma equipe que sabe exatamente do que é inovação e gestão de inovação, equipe de inovação. Isso é o que as organizações querem e, logicamente, o que as organizações precisam. E tem mais. Competências soft skills, mais importantes, para o Daniel Goleman, ele chega a 14 competências. uma boa comunicação, e ele ainda coloca mais alguma coisa que é importante ser falada nesse nosso encontro de hoje. Gente, saber ouvir, que é uma atividade, que é algo humano, mas o mais humano é saber escutar. É a atenção toda voltada para quê? Para aquele indivíduo, para aquele integrante daquela equipe. Nós estamos precisando tanto saber escutar, a decifrar, a compreender as pessoas. Nós temos líderes aí que hoje estão trabalhando somente no desenvolvimento dessa competência. Saber escutar. Eu fiz um trabalho agora para os meus alunos na área de gerenciamento de comunicação e stakeholders, eu falo tudo sobre o poder da escutatória. O ser humano hoje, gente, a gente vive numa rapidez inobre. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer escutar. Talvez ele vai te ouvir, mas ele não te escutou. Lembre-se que isso é uma competência muito importante de um bom líder. Um solucionador de problemas, atitude positiva, otimismo, ninguém está aguentando trabalhar com o urubu, não. Você precisa de uma pessoa que tenha um pensamento, por isso que eu falo, seja, tenha um pensamento claro, sondas do futuro, que consiga perceber saídas mesmo no momento de pandemia que nós estamos passando. Eu estou no mesmo momento que vocês trabalham numa instituição de ensino tão importante igual a Universidade de FUMEC. E o que nós estamos? Nós passamos o positivismo, o otimismo, um para os outros. Para quê? Para que a gente trabalhe com foco em produtividade, que a gente possa ter autorresponsabilidade de aprender com os erros, para que a gente possa ter um trabalho, valorizar o trabalho colaborativo, para quê? Criar excelentes equipes com pessoas diferentes. Nós sabemos hoje, né, os desenvolvedores de pessoas sabem que equipes com pessoas iguais, elas não funcionam. Eu preciso o quê? Se eu tiver uma equipe de pessoas, nossa, eu tenho uma equipe de vendas, todas as pessoas são altamente agressivas. Um mata o outro, ela não funciona. Eu preciso de ter um generoso, eu preciso de ter um colaborativo, eu preciso de um que tenha até um pouco mais de espiritualidade, né? Eu gosto daqui, eu preciso de um que seja líder e tudo, e muito mais. Relacionamento interpessoal, facilidade de convivência, nós queremos isso, gente. Equilíbrio emocional, por quê? Cada dia nós vamos trabalhar com mais pressão, mais sob pressão, mas não vamos pensar isso pelo lado pejorativo, do mal, não. Vamos pensar sobre, porque temos projetos e outros projetos, metas, metaprojetos, o projeto do projeto. Isso é muito bom, mercado rico de oportunidades. Quando você trabalha, tem a ver com o quê? Com a qualidade de vida, tem a ver com a sua prosperidade, tem a ver com sonhos, tem a ver com prover a sua família, cuidar das pessoas que você ama, e primeiramente, cuidar de você. gente, flexibilidade, adaptabilidade, resiliência, nós temos que ter aquele jogo de cintura, isso é muito importante, uma competência de, primeiramente, que ela é muito, ela tem muito a ver com a personalidade do brasileiro, e a gente precisa que desenvolve-la, logicamente, dentro de uma universidade, mas nós já temos isso no traço da personalidade. Desenvolver empatia e compaixão, ter propósito, saber que aquele trabalho seu é para algo maior, ter um orgulho daquilo que você faz, ter uma empresa que saiba te acolher, isso é muito importante, falar sobre isso ainda, espiritualidade, ajudar o outro, desenvolver uma liderança inspiradora, que te tira do lugar de você estar, e te colar para um lugar que você acha que merece estar dentro da organização, e se você achar que aquela organização serve para você, você tem todo o direito e liberdade de demitir essa organização também, não é mesmo? Saber o que é liderança coach, saber o que é uma liderança servidora, saber que todas essas novas competências, elas são, de uma certa forma, características dessas novas tipologias de liderança, e principalmente entender o comportamento organizacional, entender clima, e saber qual o seu real papel dentro dessa organização. Pois bem, Daniel Goleman chega a 14 competências, a escola de negócios de Harvard chega a 18 competências, lógico, todas muito bem alinhadas, mas só, cada, faz-se pensar de uma forma diferente, e o que é gostoso, é você pensar de uma forma diferente todos os dias, é você ter algo, ou aprender a aprender, aprendizado contínuo, é esse o profissional que nós queremos, que essas organizações que estão agora, mais do que nunca, surgindo, gente, quanta coisa que, nós sabemos, nós sabemos, quanta coisa surgiu, nós sabemos que a crise, ela é uma oportunidade enorme para a inovação, ela é uma força para a inovação, atitude, comunicação, resolução de conflitos, criatividade, pensamento crítico, científico, saber o que você fala, dominar o que você fala, tomar decisão, empatia, ética, flexibilidade, liderança, motivação, rede de contatos, a sua parte relacional, paciência, para quê? Para acolher uma pessoa dentro, da sua equipe, de mostrar para ela qual que é o verdadeiro papel dela dentro daquele projeto, coisa que o brasileiro demorou anos para poder descobrir que era tão importante, né, que o feedback era algo completamente indispensável, positividade, solução de problemas, que eu acho que eu já tinha falado, trabalho aqui, gestão do tempo, gestão do tempo, por quê? Quanto mais a gente é o pensamento humano, de falar, poxa, isso tem que ser feito realmente pelas máquinas, pelas máquinas e pelos logaritmos, mais gestão do tempo, você vai poder alocar tempo para quê, gente? Para inovar, galera, para inovar, o que a gente precisa? O Brasil, hoje, vamos pensar no nosso país, se perguntar hoje para mim, o que o Brasil precisa? É da vacina? Não. isso é óbvio, todos nós estamos esperando, mas ela está completamente ligada a isso que eu vou falar, nós precisamos de espírito de inovação, de vontade de inovação, de empregar aquilo que já existe e melhorar, para atender mais, cada dia mais e melhor o comendor, né? Enfim, professora Silvana, trocando em miúdos, o que o negócio 4.0 valoriza, depois de tudo isso que você falou. Disso tudo, gente, com pesquisa, nós elencamos cinco super competências soft skills. Primeira, foco no cliente. 65% dos desenvolvedores de pessoas estão querendo este profissional dar um bom atendimento e dedicar-se ao cliente, saber tudo, quais são suas dores e como ele pode solucionar o problema. Quando você atende um cliente, na verdade, você está o quê? Eu vou solucionar um problema dele, mesmo que seja um problema de consumo, né? Colaboração, cooperar com a equipe, com a rotina de trabalho, 64% dessa pesquisa, os desenvolvedores de pessoas querem o quê? Aquela pessoa que seja fácil, positiva, que tenha direção, que tenha atitude, que tenha comprometimento e equilíbrio emocional para quê? Para colaborar, para fazer parte de uma rotina e de uma equipe, né? vencedora, aprendizado contínuo. Vocês vão ter que ter uma mentalidade que é de professores, né? Nós nunca paramos de aprender. Cada turma que a gente vai, cada aula que a gente dá, a gente aprende um pouquinho, porque nós somos facilitadores de ensino e aprendizagem, nós não somos donos da verdade, né? A gente pode dar a você o quê? Informações refinadas, mas quem constrói o próprio conhecimento? Você, né? Sair da zona do conforto, construir novos conhecimentos. Olha o quanto, essa pandemia, essa área de você construir, de você construir novos conhecimentos, gente, quanta coisa eu aprendi durante esses, desde o dia 16 de março, né? Por que não deixa a gente ficar um pouco do astral? Essas coisas boas que estão acontecendo com a gente. Quarto, habilidade organizacional. Nós precisamos conhecer, nós precisamos de um gestor que possa compreender a complexidade da organização e passar para a sua equipe, passar, né? Falar a respeito de saber conectar e mostrar essa conexão para os liderados, processos, tecnologia e pessoas. E quinto, saber dar feedback, direcionar o colaborador, coisa que o brasileiro há três anos para cá começou a fazer melhor. o que que é quando você recebe uma pessoa dentro da sua organização, mostra a ele o que que é aquela organização e como o trabalho dele é importante. E se um dia você tiver que desligar um outro colaborador, poxa, dê um feedback construtivo e mostre o que ele errou durante o tempo que ele ficou com você e com a sua equipe e dê-lhe um caminho. isso chama generosidade e faz parte da espiritualidade organizacional que Goleman com certeza tem falado muito sobre isso. Então, o feedback é a chave do sucesso das organizações atuais, professora Silvana. Bem, eu já dei um spoiler, mas logicamente o feedback cresceu muito, hoje tem ferramentas maravilhosas. Nós tivemos, nós temos uma pesquisa que fala que as grandes organizações hoje têm a liderança hoje, o que ela mais valoriza é o que? Primeiro, desenvolver a competência de dar bons e construtivos feedbacks, né? E logicamente multiplicar essa competência. Mas, infelizmente, essa aqui é uma aula que vocês vão ter a partir do momento que vocês estiverem, serem alunos da Universidade FUMEC. É uma aula linda que se chama Feedback como você nunca viu. Deixem um filme para vocês, porque eu acho que depois que a gente fala sobre soft skills, a gente tem que retornar esse filme, que eu tenho certeza que 90% dos alunos de vocês já assistiram, mas, agora, vocês vão assistir com um novo olhar, com o olhar do desenvolvimento das competências de skills, que nos deixam cada dia mais humanos. Referências, logicamente, nós somos professores, pesquisadores, escrevemos, palestramos, explanamos tudo à luz de teóricos, de artigos, de doutrina, de ciência, isso tudo vai ficar para vocês. Vou ler alguns livros, alguns, eu coloquei, alguns textos, que são pequenos, mas muito esclarecedores, entendeu? Que fazem, textos, eles foram bem escolhidos para fazer com que você possa fazer uma reflexão sobre esse mercado de trabalho, que vem com tanta novidade. Obrigada, humanos, a pandemia vai passar, enquanto isso, se cuidem, se puder, fiquem em casa, fiquem em casa. Bem-vindos ao maravilhoso mundo das soft skills, bem-vindos à Universidade FUMEC, Um grande beijo para vocês. Tudo vai passar.